Na história, as eras são marcadas por períodos que se iniciam com um fato marcante. No Recife, você está prestes a viver uma delas. Nasce a era Icon, o padrão Gabriel Bacelar, no primeiro design living do Recife, conectando arquitetura autoral, localização privilegiada e estrutura única de lazer, e serviços às tendências da vida contemporânea. Surpreendente para morar, perfeito para investir. Icon, o novo marco do design urbano em boa viagem. Construção Gabriel Bacelar